Vem me visitar de madrugada Colocar tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chega e fica Eu vim com afeto nesse peito Três dias sendo leito Mamando no peito desse calor Que é bom, sei que eu tenho o dom de dar Mergulho com o olhar Pegue e dirige pra casa no dia também Que o nosso carinho não dói em ninguém Sou tua amiga, amante, serpente Meu doce bem